No vídeo de hoje, vim trazer pra vocês um aplicativo onde você consegue literalmente 40 reais só por uma indicação. Então fica até o final desse vídeo que eu vou explicar qual aplicativo é esse e se você já indicou alguém nesse aplicativo, você vai conseguir indicar de novo porque ele tá com essa nova promoção e você pode até mesmo se reindicar novamente. Então é um aplicativo muito bom, então vai compensar se você ficar até o final desse vídeo. Fala pessoal, beleza? Tudo isso aqui é o Paulo galera e bom, nesse vídeo vim trazer pra vocês um aplicativo maravilhoso, um aplicativo que eu amo muito, onde eu já ganhei bastante, já ganhei mais de 5 mil, muito mais de 5 mil desse aplicativo e ele é um aplicativo muito bom, que ele tá com uma promoção nova, onde você consegue reconvidar, se você faz mais de 30 dias que você não entra nesse aplicativo, você consegue você mesmo usar o seu código novamente, então eu resolvi trazer essa promoção maravilhosa. O download pro aplicativo tá aqui na descrição do vídeo, eu vou explicar pra vocês como que tá funcionando a promoção e já vou explicar aqui logo o que é o Kawaii, tá? Mas ela tá com uma nova promoção, onde voltou a dar muito dinheiro, graças a Deus, fazia muito tempo que não tinha uma promoção boa no Kawaii, mas calma, fica até o final desse vídeo que você tem que entender como tá funcionando essa promoção e com os seus critérios e tudo mais. Mas hoje eu vou adiantar aqui pra vocês que o meu código tá aqui na descrição desse vídeo, junto com o link pra download do próprio Kawaii, onde você pode tá reutilizando o código. Então se você quiser reutilizar o meu código pra você voltar, usar o aplicativo, eu ia agradecer muito, mas claro, não precisa usar o meu necessariamente, tô só falando o meu, por causa que eu tô trazendo aqui o vídeo pra vocês o código que tá aí na descrição. Rapaziada, antes de começar o vídeo que vocês só querem me apresentar, o meu nome é Paulo e que nesse canal tem vídeo novo todo dia às 11 horas da manhã. Então todo dia às 11 horas da manhã eu trago um vídeo novo aqui pra vocês, explicando como ganhar dinheiro com a internet e dessa vez eu vim trazer pra vocês esse vídeo maravilhoso. E quero dar uma boa notícia aqui, que faz muito tempo que eu tinha parado com sorteios, tá bom, que eu vou tá fazendo sorteios lá no canal 2, que tá aqui na descrição também, você pode passar lá no canal 2. Mas agora eu vou tá voltando com sorteios, mas só que no canal principal, mas só que tem algumas regrinhas que vão mudar, porque antes tava meio bagunçado. Vai acontecer o seguinte, vai ser no canal principal aqui agora, então vai ser toda semana, tá bom, então todo final de semana, todo domingo ou segunda, eu posto o ganhador e vai funcionar da seguinte forma. É o seguinte, é a hashtag ganhe dinheiro na internet, tá bom. Então você vai só comentar isso, ganhe dinheiro na internet, aqui nos comentários, tá aí na descrição também a hashtag pra você tiver alguma dúvida. Eu vou escrever a hashtag aqui na descrição, mas é ganhe dinheiro com a internet e vou deixar aqui nos comentários fixados o meu comentário. Eu só vou contabilizar esses comentários quando eu for fazer o sorteio lá no domingo ou segunda-feira e postar lá na aba comunidade. Então pra você saber se foi você que ganhou, é só se inscrever aqui no canal que todo domingo ou segundo eu posto lá na aba comunidade o ganhador e você fica sabendo se foi você ou não o ganhador. Então rapaziada, espero que tenha entendido como vai tá funcionando o ganhe dinheiro na internet. Só comenta aí, hashtag ganhe dinheiro na internet. Cada comentário que você comentar já vai tá valendo um a mais. Então se você comentar 50 vezes, você vai ter 50 vezes mais chance de ganhar. Então é isso rapaziada, convida alguma amiga aí pra tá comentando aqui também, tá participando. E é isso. Aqui rapaziada, como vai tá funcionando? Tá aparecendo aqui a telinha da promoção e essa telinha me deixa muito feliz pela seguinte forma. Um dia eu já trazia há muito tempo vídeos aqui do Kawai explicando formas onde você pode reutilizar o seu código, onde você pode ganhar dinheiro com o Kawai sem você precisar indicar ninguém, você fazendo alguns tipos de, vamos dizer, trapaças assim pra conseguir falar e reutilizar o seu código. Mas dessa vez não vai precisar de nada disso, o próprio Kawai já disponibilizou essa opção onde se você, aqui ó, vou ler as especificações aqui pra vocês. Convide um novo amigo para ganhar 41 reais, tá bom? O máximo vai ser 41, mas as especificações são essas. Você também pode convidar os velhos amigos que não fazem login no Kawai há mais de 30 dias. Então se você conhece aí pessoas que não fazem login no Kawai há mais de 30 dias, você pode reconvidar essas pessoas. Então essas pessoas vão conseguir utilizar o seu código novamente e isso é maravilhoso. Porque o Kawai é um aplicativo que paga muito, paga muito bem no caso, né? Ele tem várias opções de saques e tudo mais. Então onde você pode tá ganhando aqui? Na tela inicial, assistindo vídeos e tudo mais. E aqui tem a opção de indicação e tudo mais. Onde você pode tá conseguindo mais dinheiro, ó, hoje em dia tem muita opção aqui onde você pode conseguir Kawai Gold, pode conseguir 1.500 reais aqui de bônus e 12 milhões de Kawai Golds. Mas o que vai interessar pra nós é o dinheiro por indicação. Onde tá tendo essa promoção aqui, ó. Convide e ganhe 41 reais por cada indicação. Essa promoção, tá bom? Vai expirar daqui 40, daqui 71 horas. Então é muito importante que você convide nesse período dessa nova promoção do Kawai. E onde você aproveite o máximo possível. Convide o máximo que você conseguir. Porque o Kawai é um aplicativo muito confiável e muito bom. E o melhor disso tudo que ele paga no Pix. Então se você quiser retirar o dinheiro de lá, é muito fácil. Porque é só botar o seu Pix ali e retirar. E se você ganhar muito dinheiro, você consegue retirar até 500 reais de uma vez. Eu sei que isso é claro, é uma gama muito alta. Só pra quem recebe muito. Então é isso, rapaziada. O download pro Kawai tá aqui na descrição. O meu código também tá aí na descrição. Então você pode tá baixando e participando dessa nova promoção. E eu já vim explicar aqui pra vocês o mais rápido possível. Pra você poder aproveitar essa promoção. E não tá perdendo tempo aí com os aplicativos que não vão te pagar tanto assim por indicação. Então indica a pessoa certa nesse aplicativo. Mas como vai tá funcionando aqui a promoção mais específica pra vocês, rapaziada. É o seguinte. Como nem tudo são flores. Tem algo aí a mais. Antigamente você tinha que passar aí 10 dias assistindo o aplicativo. Usando o aplicativo pra receber. E agora mudou um pouco. Como que eles aumentaram muito a quantia aí. Se você convidar uma pessoa. Eu vou explicar o que a pessoa precisa fazer. Pra você receber os 41 reais direto. Porque, claro, que quando a pessoa usar o seu código, você não vai receber os 41 reais de uma vez. Você vai receber apenas aí os 3 reais. Tá bom? Aqui ó. Amigo vinculou o seu código de convite, você recebe 3 reais. Seu amigo assistiu vídeos por 3 minutos por dia. Então seu amigo vai vir aqui todo dia assistir 3 minutos. Por isso que eu falo pra vocês. É muito bom se seu próprio convidado for você mesmo. O vídeo só vai depender de você. De você entrar todo dia no Kawaii e assistir lá os seus 3 minutos de vídeos. E recomendo que você faça o login diário aqui na aba da promoção também. Pra estar contabilizando tudo certinho. E aqui tem as outras especificações. Então você vai até aqui ó. Cada dia que seu amigo assistir de 1 ao 10, você vai receber 1 real. Então do dia 1 que ele usou seu código até o dia 10. Todo dia que ele entrar assistir 3 minutos, você recebe 1 real. Então depois do dia 11 ao dia 24, você vai receber 1,20 nesse período. Então todo dia 1,20, 1,20 e 1,20. E depois do dia 25 ao dia 31, você vai receber 1,60. Então é maravilhoso. Claro que você vai ter que ficar um mês entrando dentro do Kawaii pra receber a promoção completa. Mas claro, se você convidar uma gama muito alta de pessoas. Normalmente eles vão parar automaticamente aí nos 16, 30. Depende do quanto você convencer a pessoa de usar o aplicativo. Por isso que é bom que seja você mesmo. Então entendemos essa parte aí. O 41 é garantido que você vai ganhar. Claro que vai demorar um mês, né? Porque é a promoção, nem tudo são flores. E aqui tem outro aqui, é como ganhar os 36 reais. Onde se você vincular o código de convite, tá bom? Esse aqui são para os usuários que já usaram o Kawaii. Então aqui ó, quando a pessoa usar, você vai ganhar 2,80. Quando a pessoa usar, isso aqui é praticamente a mesma coisa. Só abaixa um pouquinho o valor. Os usuários novos vão receber 41. Você vai receber 41 por convidar novos usuários. E os usuários antigos vão receber aí 36. Entendemos essa parte aí, entendemos tudo aí. E é isso, rapaziada. Não tem muito o que rolar pra vocês. O link pra download e o código tá aí na descrição. Você pode estar baixando e usando o código pra estar me ajudando. Mas claro, não precisa usar o meu. Só se você quiser. Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus e até amanhã.